Beleza? Galera, é o seguinte, ó, um amigo nosso aí, inscrito do canal, o nome dele é Gustavo, da cidade de Machados, Pernambuco. Um abraço, Gustavo. Ele pediu pra gente mostrar como é que faz isso daqui, ó. É bem simples, eu vou mostrar como é que a gente faz aqui mesmo, eu vou fazer na prática, junto com vocês. Vou mostrar as medidas aqui, ó, aqui dentro ela tem, ó, aqui com uma torrezinha, né, uma torre ao contrário. Aí eu vou fazer e vou mostrar as medidas, é bem fácil de fazer isso daqui, a gente vai gastar pouco, vou dizer quanto é que a gente gasta pra fazer isso daqui. E também, ela dá de boa pra pintinho de 3 até 12 dias de vida. Então, vamos lá, ó. O que a gente vai precisar primeiro, ó, é de um cano. A gente vai usar um cano de 50 de esgoto, e eu vou cortar ele aqui, ó, no tamanho de 22 centímetros, daqui pra aqui, ó. Então, a gente só faz isso daqui, ó. 22 centímetros. Aí eu vou falar também as medidas, pessoal, de quanto é que é a medida que a gente vai utilizar, viu? Aqui é o seguinte, ó. A gente vai deixar aqui, ó, com 1 centímetro. Cada espaçozinho desse aqui, a gente vai deixar com 1 centímetro e meio, viu? Aqui, ó. A gente vai deixar com 1 e meio. Aqui. Aqui vai ser aquela torrezinha de sustentação. E aqui, a gente vai deixar com 3. De uma torrezinha dessa daqui pra essa, ó. 3 centímetros é o suficiente. Aqui com 1 e meio. E aqui com 3, ó. Pronto, já fizemos a medição aqui. Já fizemos a medição, ó. Aqui vai ser o espaço pra... Essa sustentaçãozinha aqui, ó. Aí daqui até aqui, a gente vai deixar com 2. 2 centímetros. Eu vou dizer o porquê, viu? 2 centímetros pra aqui, ó. Pronto, feito isso aqui, ó. A gente só vai precisar agora serrar. É bem fácil de fazer, pessoal. Bem simples. E bem útil também isso daqui, viu? A gente não vai nem habitar essa parte aqui. Já que você possa entender tudo aqui, viu? Caso não tenha o ar, A gente pode fazer até com a serra de mão mesmo. Quer dizer, sem essa parte aqui, né, pessoal? A gente pode usar só a serra mesmo. Aqui dá pra fazer de boa. Aqui a gente vem pra essa parte aqui, ó. O bom é porque isso aqui é bem econômico. Ah, eu vou dizer também o preço desse dali, ó. Pronto, meus amigos, ó. Por que da torrezinha, ó. Tá vendo? Então, concluída essa parte aqui, ó. A gente vai fazer isso daqui, ó. Por que que eu deixei aqui, ó, com 2 centímetros? Aqui com 2 também. Eu deveria deixar mais baixo. Mas como eles vão, é... São novinhos. A gente faz o seguinte. Deixa um pouquinho mais alto, Porque eles vão estar bicando aqui, ó. Vai chegar um ponto que elas vão acabar a ração. Vão terminar de comer aqui, ó. E vai ficar dessa forma aqui, ó. E aí eles ficam com fome. Porque eles não tem ainda a esperteza de fazer isso, ó. De beliscar aqui. Então, o que é que a gente faz, ó. A gente já pode deixar mais alto assim, Pra que eles possam beliscar daqui mesmo. De fora. Eles vão vendo a ração, né. E eles podem beliscar. Quando eles são novinhos, Não vai ter desperdício, não. Se a gente deixar igual, Ou mais baixo, Vai dar mais trabalho pra ele botar a cabecinha aqui E bicar aqui, ó. Dessa forma fica mais fácil. Então, pronto. Terminou essa parte aqui, ó. Sim, aqui a gente deixou com 2 centímetros. Aqui, ó. 2 centímetros aqui é o suficiente. Na profundidade, né. Então, agora. A gente só precisa marcar aqui, ó. Marcar aqui numa reta. Dividir bem o meio aqui, ó. Não precisa nem de marcador nem nada. Você viu que tá no meio aqui. Ó. Aí a gente vai furar. Aqui. E vamos furar aqui também, ó. Vamos deixar um espaço aqui, pelo menos 1 centímetro. Pra fazer esse furo aqui, ó. A gente vai deixar um centímetro aqui, ó. Pra furar aqui. Aí mede o meio. E fura aqui também, ó. Vamos furar lá, né. Pronto. Agora aqui a gente faz isso aqui, ó. Já tá marcado aqui. Aí a gente vai fazer só isso, ó. E aqui, ó. Furou aqui. Furou aqui, ó. Pronto. E agora a gente vai ali pra fora pra colocar o cordão. E ver como é que ele vai ficar. Aqui em cima também. Essa tampa aqui, pessoal, ó. É desses potes aqui, ó. É bom que ela já vem aqui com 2 centímetros já de profundidade. Dá certinho. Mas aqui eu comprei na sucata, viu. Agora a gente vai colocar o cordão por aqui. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Assim tudo, galera. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha pra ajudar a gente aí. Se você que quer ajudar o canal, se inscreva nele. Dou aquela afinadazinha aqui, ó. Pra... A gente fazer isso, ó. Ó. Por que que eu dei essa afinadazinha? Porque... Ele tem que ficar só a conta do cordãozinho que você vai usar aqui, ó. Pra não desperdiçar a ração por aqui. Então eu afinei, ó. Pra... Conseguir passar legal e ficar só a conta aqui, ó. Se ele tá só a conta. Vai ter desperdício de ração aqui. Aí, ó. Aí aqui a gente dá um nó aqui. Dá um nó no outro. Puxa essa parte aqui pra prender aqui, ó. Vai ficar bem justinho aqui, ó. Aí, essa outra parte aqui de cima. A gente vai colocar... Por dentro desse furo aqui, ó. Aí eu vou dar mais uma afinadazinha aqui. Tá grosso, ó. Não dá pra... Passar aqui. E aí, ó. De dentro pra fora. De dentro pra fora aqui também, ó. Pronto, tá preso aqui. O que é que a gente vai fazer agora, ó. Somente isso. Dá um nozinho aqui nesse daqui. Dá um nozinho aqui nesse outro. Prenda aqui por dentro, ó. Pra ele não voltar. Agora, vamos lá. Eu vou dizer quanto é que a gente gastou, né. É só amarrar, ó. E eu vou lá agora pra gente mostrar como... Quanto é que a gente gastou nesse daqui. E quanto gastaria no outro, né. Pessoal, dá pra fazer também com um cano de 75. De esgoto, ó. Um de 75, né. Pega uma tampa maior. Ó. Dá de boa também, ó. Ou dá pra fazer num de 100. Também, né. Agora aqui tem que ser com uma tampa bem maior, né. Pra poder dar certo. Ficar pelo menos passando isso daqui, ó. Dois centímetros. Agora, galera, é o seguinte, ó. Um desse daqui, ó. A gente gasta 12 reais. Aqui custa 12 reais um desse daqui, ó. Um comedor desse. Um metro desse cano aqui. Tá 12. Quer dizer... Aqui dá pra fazer quatro. Quatro desse daqui, ó. 12 reais. Quer dizer que vai sair a uns três reais, né. A tampinha aqui. É... Se você conseguir na sucata, né. Como eu consigo aqui, a gente consegue de graça. Né. Fica bem... Bem mais em conta. Porque você pode... Tá dividindo, né. Coloca um... Dentro do pinteiro. Pode dividir bastante. Enquanto que esse daqui... Ficaria só... Um desse daqui por 12 reais. E... Quando elas comerem, ó. Quer dizer... Vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando eles comerem essa parte aqui, né. Vamos dizer que com 120 pinte, mais ou menos. Quando eles comerem, vai ficar dessa forma aqui. Então, você tem que ir lá aí... Fazer isso daqui, ó. Então, a noite, né. A noite seria melhor um desse daqui. Porque você não vai tá... Não vai ter que tá indo lá de vez em quando pra... Tá colocando a... É... Batendo aqui pra ração poder descer. Aqui, como eles são novinhos, né. A gente tá falando que é de... De três até doze dias. Então, a gente faz o seguinte. Eu trituro, né. Ó. Essa aqui já tá triturada. Mais ou menos triturada. Aí, pra gente abastecer, é só fazer isso daqui, ó. Ó lá, ó. Eu vou mostrar na prática agora. Com umas que eu tenho ali. Que elas já estão maiores, viu. Elas já estão bem maiores. Mas eu vou mostrar na prática lá. Só pra gente ver eles comendo. E inaugurando aqui esse que a gente fez agora. Esse comedor. Aí, ó. Por isso que eu digo, ó. Aqui eles vão comendo. E eles vão bicando aqui, ó. Quando ela se acabar aqui, né. Eles vão bicando. E ela vai... Vai render mais. Então, vamos lá colocar pros outros. Pra gente inaugurar junto. Pessoal, aqui a gente vai inaugurar. É claro que dá pra essas aqui também. Ó. Só que eu utilizo mais pra o novinho, né. Olha lá. Esses aqui já estão com 28 dias hoje. Mas no caso desses aqui, eu já não uso esse aqui. A gente mostrou também aí, ó. A gente mostrou também aí, no vídeo, né. Como é que faz esse aqui, ó. É o mesmo esquema, né. Só que aqui nós utilizamos um de 100, ó. Um canto de 100 dentro de um balde, né. Agora, pra esse novinho, pra esse aqui, nós vamos colocar pra esses que estão nascendo aqui já, ó. Já temos nascendo aqui hoje, ó. Estão com 16 dias. Que tá aqui na chocadeira. E aí, já começaram a nascer, ó. 16 dias que a gente colocou os ovos aqui na chocadeira, né. Então, a gente já vai utilizar pra esses aqui, ó. Beleza? Então, meus amigos. Se inscrevam no canal. Dê aquele joinha. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a criação de todos nós aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu, moçada.